Olá, bom dia! Começa agora o nosso Checkup Saúde, o programa que coloca você frente a frente com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Você já fez isso ou deve conhecer alguém que tem o cabelo natural, crespo, alisou por muito tempo e depois assumiu os cachos. Essa é a transição capilar. E hoje em dia, cada vez mais mulheres escolhem exibir seus cabelos de maneira natural. No Brasil, 51% das mulheres possuem cabelos crespos ou cacheados. Dessas, 30% assumem os cachos naturais. O programa de hoje é pra você, cacheada, mulher também de cabelo liso e pra quem sofre com a queda dos fios. Juliana Paz, Thaís Araújo, Paola Oliveira, Maísa. Todas essas artistas já passaram por transição capilar. O processo consiste em deixar o cabelo crescer naturalmente e, após sucessivos cortes, conseguir remover toda a química usada para alisar os cabelos. A moça que aparece no vídeo é a jornalista e influenciadora digital estrela. Ela demorou três anos para trocar o cabelo alisado com progressiva para esse novo visual com cachos bem definidos. Depois de ter tido uma crise respiratória causada pelo formol. Depois disso, foi a gota d'água para eu dizer, não, eu não vou mais colocar química alisante no meu cabelo, eu vou tentar dar uma chance para o meu cabelo natural me conhecer. Porque como eu comecei a alisar o cabelo com 11 anos, com chapinha primeiro, depois com progressiva, eu nem sabia como era o meu cabelo de verdade. A mudança não foi fácil. Isso porque a estrela escolheu não cortar o cabelo. A transição foi deste longo cabelo liso, que chegava nos quadris, para um cabelo também longo, cacheado. Então, nesses três anos em transição cativar que eu passei, eu não cortei o cabelo. Ele foi crescendo, o natural foi crescendo e o alisado foi indo para baixo. Quando ele chegou no tamanho que foi confortável para mim, que é esse tamanho aqui. Enquanto o cabelo não chegava no tamanho que ela queria, estrela tinha alguns truques. Ela enrolava o cabelo no papel alumínio, para não ficar enrolado em cima e liso embaixo. No Brasil, 51,4% das mulheres possuem cabelos crespos ou cacheados. Destas, apenas 30% assumem os cachos naturais. Mas por que será que isso acontece? Muitas mulheres, de acordo com o que elas trabalham, enfim, de acordo com a posição delas, de acordo com o emocional delas, fica mais difícil assumir o cabelo cacheado. Já que também fez transição capilar, mas depois que engravidou, acabou voltando atrás. Eu tive dois bebês, ficou muito difícil para mim lidar, cuidar, porque dá um trabalhinho a mais, né? No nosso dia a dia. Então eu acabei voltando para o relaxamento, alisei o cabelo e estou aqui, realizada. Já é possível perceber que atualmente existe um movimento de incentivo às mulheres para que elas sejam mais naturais. Eu, por exemplo, não faço mais progressiva e já concluí a minha transição capilar. O problema é que ainda não consegui me livrar do cabelo com escova. Só que hoje eu decidi fazer um teste. Pela primeira vez vocês vão me ver com cabelo natural. E a Jaque vai me ajudar. Vamos lá? Vamos lá. Começamos lavando os cabelos e depois passamos alguns produtos finalizadores para ativar os cachos. Agora é esperar secar. Já, já te mostro o resultado. Agora sim. Como será que ficou minha transformação? De lisa para cacheada. E aí, gostaram? Eu confesso que ainda preciso me adaptar ao novo visual. No Check-Up Saúde deste domingo, quem veio conversar com a gente é a doutora Ana Flávia Lemos, dermatologista. Seja bem-vinda, doutora. Eu que agradeço muito pelo convite para falar desse assunto que eu gosto tanto. E Kelly Cristina, seja bem-vinda. Kelly, você que vai ser a nossa personagem contando um pouquinho da sua transição capilar. Isso, muito obrigada. Eu agradeço também o convite de estar aqui com vocês. É uma honra. Kelly, conta para a gente. Você que passou pelo processo de transição, que está aí com os cabelos cacheados, foi de liso para cacheado? Foi, de liso para cacheado. E o que te motivou? Conta um pouquinho da sua história. Na verdade, eu tive muitos motivos. Mas o principal deles foi minha filha. Na gestação, eu passei por esse processo de transição um pouco forçada, porque eu vinha de um cabelo liso, quimicamente alisado. E a minha filha foi a minha inspiradora, porque ela tem o cabelo cacheado totalmente. Então, eu queria me ressignificar, voltar às origens do meu cabelo, até para poder mostrar isso para ela, o tanto que o cabelo dela é bonito, cacheado. E de uma forma de incentivar para que ela não queira optar pela química, para não prejudicar o fio, para sempre conseguir ela se auto-identificar dessa forma, com o cabelo cacheado. Maravilha, Kelly. Você, então, foi do exemplo na prática, de fato. Se é lindo o cabelo cacheado, a mamãe começa deixando. Exatamente. Isso impactou a sua autoestima? Como que foi? Muito, muito. Eu falo que foi uma ressignificação mesmo pessoal. Hoje, eu me vejo outra pessoa. Eu sou outra pessoa depois da transição capilar, né? Muito do que eu pensava, porque é uma questão, assim, um pouco estrutural, social. É muito do que a gente pensa, o que a pessoa vai pensar do nosso cabelo, né? E hoje, eu me vejo completamente livre desses pensamentos, assim. É um significado enorme, assim, para a vida. Livre, linda, cacheada. Sim. Doutora Ana Flávia, quando não é por vontade própria, quando que é recomendado para um paciente fazer a transição capilar? No caso do liso, para os cacheados? Então, às vezes, está por irritação, alergia química, ou até mesmo quebra química dos fios, que é uma coisa que acontece muito. Porque quando você faz o alisamento, você muda a estrutura do fio e você pode ter, sim, uma quebra química e aí ser obrigada a fazer essa transição capilar. Doutora, e o que que não se deve fazer durante a transição? O que que é proibido durante uma transição capilar? Eu não diria proibido, mas uma certa cautela, cuidado, porque quando você vai ter diferença, uma parte do fio vai estar crespo, outra parte vai estar lisa. Você vai acabar querendo usar a chapinha, querendo alisar em algum momento de festa, enfim. E o uso de chapinhas pode danificar ainda mais o fio, porque você chega numa temperatura muito alta e essa temperatura pode causar um dano definitivo no fio. Então, não diria proibido, mas eu não recomendo o uso de chapinhas. O secador sim, esse pode ser utilizado. Kelly, e pra quem tá em casa e tá naquela dúvida, assumo ou não a minha cabeleira cacheada, quais são as palavras que você daria de estímulo? É fácil, foi difícil? O que que pra você, assim, foi um divisor ali entre, ok, vale a pena ou doer um pouco? Sim, não é fácil. Literalmente não é fácil, porque mexe com a estima da mulher, né? A autoestima varia muito, a gente fica, eu costumo falar que a gente vai do zero a oitenta em segundos. Tem dia que eu acordo amando meu cabelo, tem dia que eu acordo detestando e falando assim, meu Deus, né? Será que eu vou conseguir levar à frente? Mas, assim, depois que a gente passa o processo, o cabelo evolui, você vê a saúde do cabelo em si, porque realmente ele sai do processo de cabelo quimicamente tratado e vai pro cabelo natural. Então, assim, o cuidado é muito mais fácil depois. A manutenção, né, que a gente tem com o cabelo cacheado, de uma certa forma dá um trabalho? Dá. Mas é natural, é de uma forma mais leve, né? De uma forma que você tem que, obrigatoriamente, ficar passando a chapinha, secando com o secador, né? É uma coisa que você acorda, às vezes você não tá afim de definir muito o cabelo, você passa um creme, amassa um pouquinho e tá pronta. Libera da escravidão. Total, total. Doutora Ana, e conta pra gente, por falar, então, em saúde dos cabelos, Vamos dar uma dica pra quem tá em casa. Quais são os produtos que são amigos dos nossos cabelos? Lisos ou cacheados? Então, eu sempre falo que a saúde do cabelo também começa com a alimentação. Porque não tem como você ter cabelo saudável se você também não tem uma alimentação saudável. É mesmo, doutora? Mas é o quê? É carne? O que a gente tem que comer? Bastante proteína, algumas vitaminas, principalmente do complexo B, biotina. Um suplemento que eu utilizo muito também no consultório, pros meus pacientes, é o silício orgânico. Então, alguns suplementos, alimentação, proteína fazem muita diferença. E, lógico, a higiene dos fios, a higiene do couro cabeludo, lavar o cabelo com a frequência adequada. Qual é essa frequência adequada? Tem gente que lava o cabelo uma vez por semana, tem gente que lava três vezes por dia. Varia de pessoa pra pessoa ou tem uma média aí que seria um número mágico? Vai variar o tipo de cabelo. Claro, quem tem cabelo mais oleoso vai precisar lavar com mais frequência. Muitas vezes todos os dias, principalmente quem faz atividade física. Agora, quem tem o cabelo já mais ressecado, pode lavar um dia sim, um dia não. Mas eu indico pelo menos umas três vezes por semana. Doutora, e tem um alerta, né? O número de pomadas modeladoras de cabelo que não tem permissão da Anvisa pra venda no Brasil, passa de 3 mil. Mesmo assim, os casos de ferimentos e cegueira temporária continuam aumentando. E aí a gente quer saber quais os cuidados que nós precisamos ter na hora de escolher um produto e usá-lo no cabelo, porque pode até cegar. Sim, é verdade. Isso aconteceu. Foram vários casos que teve, pronto, seu couro recebeu mais de 100 casos no mesmo final de semana pelo uso de pomadas no couro cabeludo, né? No cabelo. E com o suor, com o calor, com a atividade física, esse produto escorreu e foi aos olhos. E com isso acabou causando uma ceratite. Então tem que ter muito cuidado na escolha do produto, ver se ele realmente é liberado pela Anvisa. Uma das substâncias que mais causou essa irritação foi o propileno, o glicol. Então escolher o produto certo e tomar cuidado, principalmente se você for fazer atividade física, for suar ou até mesmo com chuva, né? Também pode fazer com que o produto escorra na área dos olhos e cause esse dano, que foi a ceratite, que foi de leve, né? É moderado até mesmo grave em alguns casos. E o que fazer nessa hora, doutora? Sentir o olho arder, sentir qualquer incômodo? Qual é o primeiro cuidado que a pessoa deve ter? O ideal é higienizar, lavar. Se tiver um soro, uma água mineral, uma água, poder lavar a região, remover o máximo do produto possível, é o ideal. Aqui nós temos o compromisso com você. Mande a sua pergunta que trazemos os melhores especialistas para respondê-la. Agora vamos a um vídeo com uma pergunta do nosso telespectador. Meu nome é Daísa. Depois que eu tive filhos, o meu cabelo caiu muito. O que eu faço? Então, é claro que o cabelo também é questão de volume, de quantidade, tipo de fio, crescimento é genético. Mas muitas vezes esse cabelo ralo, caindo, pode significar alguma doença. Desde um hipotiroidismo, uma anemia ou até mesmo a calvície. Então, percebeu alguma diferença, alguma modificação no seu fio ou queda, procure um médico, um médico dermatologista e procure realmente saber o que está acontecendo, que pode ser um problema real de saúde. Doutora, mas o cabelo cai, né? Todo dia. Eu acho que se a gente passa a mão assim, tem dia que a gente fica até um pouco assustado. No banho, às vezes sai uma quantidade muito grande. Como que nós, em casa, podemos saber se a queda está ok ou se, meu Deus, é hora de procurar um especialista? Então, claro, o cabelo realmente cai. Ele tem fase de crescimento, né? E a gente tem fios nessa fase telógena, que é onde o fio se desprende, aquela pontinha branquinha. Em média, são 70 a 100 fios por dia. E a gente percebe quando está um pouco além. Que a gente vai perceber mais quantidade de cabelo caindo na hora do banho, quando a gente vai pentear, no chão de casa, no travesseiro, na escova. Quando a gente percebe que isso está além do normal ou que isso está assim há vários dias, aí é importante sim procurar ajuda médica, porque como eu falei, pode significar algum problema de saúde. Pode ser uma anemia, pode ser deficiente de alguma vitamina, enfim, caspa, né? A questão da higiene do couro cabeludo. E aí é importante sim procurar um profissional e identificar o que está acontecendo. Mas de maneira geral, se a gente quiser uma dica para diminuir a queda de cabelo, o que a gente deve fazer? É comer bem, como a senhora falou? Isso, a alimentação é importantíssima. Mas vamos falar duas coisas. Acho que a higiene do couro cabeludo é muito importante. Não dormir com os cabelos molhados também. E a alimentação sim balanceada. A alimentação faz muita diferença. A ingesta de proteínas e vitaminas, se você sente no complexo B, é muito importante. Então ensina pra gente, doutora, como é que lavo o cabelo. Posso esfregar o couro cabeludo? Devo passar shampoo só nas pontas? Devo condicionar? Pode esfregar com a unha, às vezes, coça, né? A gente quer lavar, lavar, lavar. Esfregar bastante. Explica pra gente o que pode e o que não pode na hora de lavar a cabeça com qualidade. Então, claro que também vai depender do tipo do cabelo. O cabelo oleoso, você pode até lavar até duas vezes com shampoo, pra você conseguir remover a oleosidade. Eu geralmente não indico muito o uso de condicionador, principalmente pra quem tem caspa e raiz do cabelo oleoso, porque isso aumenta o risco da caspa, que dá queda de cabelo. Já nos cabelos cacheados, né? Que já estão um pouquinho mais ressecados, precisa de mais hidratação. Então, menos shampoo e mais hidratação. Que pode ser um livinho depois do banho, né? Uma máscara hidratante, uma ou duas vezes por semana. Então, depende um pouco do tipo de cabelo. Doutora, eu acho que um alerta que a gente tem que deixar é que nós temos a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai estar presente o seu selo no rótulo dos produtos que você realmente pode usar com segurança. Então, evitar aquelas fórmulas caseiras, evitar produtos que não tenham o selo da Anvisa, seria uma forma de prevenir problemas? Sem dúvida, isso ajuda bastante você a escolher o produto certo. E você fala uma coisa muito importante, evite o uso de fórmulas caseiras. Não só pro cabelo, quanto pra pele, enfim, evite. Procure usar produtos que tenham, sim, o registro, porque são produtos que já foram testados e têm maior segurança. Doutora, e assim, né? Às vezes a gente alisa, depois a gente quer pintar, quer ser loura, quer ser cacheada. Qual o tempo que a gente tem que dar entre uma química e outra? Em geral, até, giro, se você for escolher a química de alisar o cabelo, evite a de clarear. Porque já são duas químicas que você aumenta e muito o risco da quebra dos fios. Então, em geral, eu sugiro que escolha, né? Se vai clarear ou se vai alisar, porque os dois aumentam o risco de ter a quebra, de ter um problema mais sério no cabelo. Kellen, tem pergunta pra você também. Vamos ver o que o nosso telespectador trouxe aqui? Ei, meu nome é Laysa e eu gostaria muito de saber se você teve queda durante a sua transição capilar. Tive sim. Eu, na verdade, antes da transição, eu já enfrentava uma queda de cabelo mesmo. Até mesmo por essas questões que a doutora falou, pontuou, da alimentação, a minha vida é muito corrida, assim, uma rotina muito corrida. Então, às vezes, eu não suplemento tão bem quanto preciso, né? E o fator emocional também, entre jogo, porque você tá em processo de transição, é um autoconhecimento, né? Então, eu enfrentei realmente essa queda, principalmente no começo, aqui na frente do cabelo. Eu senti o cabelo raliar e as duas texturas parecia que aumentava isso. Porque enquanto o cabelo crescia na raiz, né? A ponta ficava mais rala e mais fina, teoricamente, eu sentia mais essa queda, essa quebra mesmo, né? Do cabelo. Então, eu fui mantendo hidratação, mantendo até mesmo a paciência pra dar tudo certo. Gente, mas olha só, suplementar não é chegar lá na farmácia, sair pegando qualquer potinho, sair tomando. Tem que ser com orientação de um médico. Doutora, e a gente quer saber, qual é aquela dica de ouro que não pode faltar quando a gente fala de saúde e beleza dos cabelos? Nossa, acho que essa dica que eu já falei aqui algumas vezes, a alimentação. Então, na alimentação, a questão da proteína, um suplemento muito importante, que faz muita diferença nos cabelos, é o silício orgânico, que é um tipo de colágeno, que é uma dúvida muito grande das pessoas. Isso realmente faz diferença a gente associar na alimentação. A higiene dos fios e a hidratação dos fios. Acho que essa associação de alimentação, higiene e hidratação dos fios faz muita diferença. Doutora, vamos agora então para os mitos e verdades. A gente quer saber, tem cabeleireiro, programas, até aplicativo de celular, pra indicar a época certa de cortar o cabelo. Cortar o cabelo interfere mesmo no crescimento? Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. O corte do cabelo não vai interferir de forma alguma no crescimento do cabelo. O crescimento do cabelo é geneticamente determinado. Então, tem pessoas que tem um crescimento mais rápido, outros que tem um crescimento mais lento, mas o corte do cabelo não vai fazer nenhuma diferença. Ele vai só mudar o corte e, claro, remover aquela ponta que tá quebrada, que tá sem viço. Então, dá a impressão de que tá mais bonito, mas é porque a gente remove aquela pontinha ressecada. Às vezes deixa um corte mais bonito, mas não vai mudar o crescimento do cabelo. Então, eu tava esperando a lua crescente, fico de olho na lua cheia, tudo isso é mito? Tudo isso é mito. Essa questão de esperar a lua, de esperar o momento certo pra cortar, enfim. O crescimento do filho vai dependendo mais de dentro pra fora, da circulação, do que tá ali, dos nutrientes, conforme eu falei. Então, a ponta do cabelo, o corte não vai interferir no crescimento do cabelo de forma alguma. E a gente quer saber, doutora, tingir o cabelo provoca queda? Isso é mito ou é verdade? Então, quando a gente fala em tingir o cabelo, né, colocar pigmento, você vai agregar pigmento, você não vai ter problema em relação à da queda de cabelo. Pode acontecer caso de alergia. Então, pra quem tem alergia, coceira no couro, cabelo, urda, irritação. E aí, nesse caso, a tinta pode, sim, dar queda de cabelo. Agora, o que a tinta faz, muitas vezes, é ressecar o fio. Então, quem usa tinta tem que hidratar ainda mais o fio, porque ele tende a ficar mais ressecado. E aí, a gente ouve no salão, quando fala em ressecamento, em fio, na qualidade, às vezes, até na oleosidade, que não pode usar água quente, que a água quente resseca o cabelo. Tem gente até que manda a gente lavar o cabelo no tanque de água fria, pra não ter que encarar. E no verão ainda é fácil, né, gente? Mas na hora que chega o inverno... E aí, doutora, mito ou verdade? Água quente resseca o cabelo? Sim, água quente resseca o cabelo, resseca a pele. Realmente, o ideal é que a água não seja quente. Mas também não precisamos lavar o cabelo no tanque, né? Não precisa ser aquela água fria... Ah, que alívio! Exatamente. Não precisa ser aquela água fria, gelada, que arrepia a espinha. Não, a gente pode quebrar aquela temperatura mais alta, deixar uma água morna, né, que já é suficiente pra poder lavar o couro cabeludo, lavar os fios sem danificá-los. Tem gente que faz um truque, toma um banho lá, igual uma sauna, pelando, e depois, no final, joga uma água gelada e aí o cabelo fica ok, vale? Não, o ideal é o banho todo com a temperatura mais amena, não precisa ser quente. Realmente, a quente eu não recomendo nem pra pele, nem pro cabelo. Morna, aí já tá ok. Não precisa ser gelada, não. Doutora, e a gente quer saber se é verdade ou mito que deixar o creme condicionando o cabelo por um pouquinho mais de tempo vai ser bom. Então, eu indico sim o uso de máscara hidratante. Não só uso, como também indico, pelo menos uma, duas vezes por semana. Aí, nesse caso, não indico o uso do condicionador, só a higiene com o shampoo, e nas pontas, nas pontas, nunca no couro cabeludo, passar a máscara hidratante. Aí, você pode, sim, aproveitar um pouquinho daquele vapor, não muito quente, né, que a gente já falou agora, deixar a máscara nas pontas por cerca de dois minutos e enxaguar bem. Uma super dica é enxaguar bem, porque se você deixa resíduo, o fio fica pesado e não dá aquele resultado esperado. E você que depende do SUS, o que o SUS oferece? Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados prevê um programa de cirurgias capilares pelo SUS para pessoas com doenças como alopécia, que é a perda de cabelo, ou para vítimas de acidentes que resultem em perda capilar significativa. É o SUS ao seu lado. Nós ficamos por aqui. No domingo que vem tem mais Check-Up Saúde. Eu te espero. Uma boa semana. Muito obrigada, Kellen. Obrigada a vocês pela oportunidade. É muito válido, né, falar sobre isso aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Flávia Lemos, nossa dermatologista, que também está lá, além do Check-Up Saúde, na coluna Vida Saudável, no Folha Vitória. Eu que agradeço muito pelo convite para falar desse assunto que eu adoro. Fiquei muito emocionada com o depoimento da Kellen. Realmente foi um exemplo. Um bom domingo a todos e até semana que vem.